Comprinhas na Eudora, gente, esse vídeo vai ficar longo, eu sei, mas é porque tem bastante tempo que eu não gravo vídeo, né, de comprinhas, então acumulou mesmo. Então, comprinhas na Eudora. Eu comprei esse perfume aqui, é uma colônia, tá? Eles lançaram em dezembro e esse aqui tem 95ml e chama Miss Florale. E essa é a caixinha, toda linda. Eu tô guardando na caixa agora, gente. Eu lembro que eu falei pra vocês que eu não guardava na caixa e tal, mas agora eu guardo na caixa. Tô achando melhor e conserva mais, né, claro, sem dúvida. E agora eu tô guardando dentro da caixa e dentro do meu closet, dentro do guarda-roupa. Então tá conservando bem melhor, né? E longe das crianças, né? Então, esse é o frasco, ó, bem bonito. Eu nunca tive um perfume dessa linha aqui, dessa linha de tecidos, né, da Eudora, esse é o primeiro. E por que que eu quis comprar ele, gente? Embora eu não tava comprando muito perfume, né, nesses meses e tal. É, porque falaram que era muito parecido com o Chuan Chuvip Rosé e eu gosto muito, muito daquele perfume. Eu já tive, hoje eu já não tenho, né? Mas aí pensei, ah, vou comprar. Vai que é bem parecido. Por isso que eu comprei. Que eu comprei também porque acho que ele é de edição limitada, né? E vamos ver aqui, gente. Eu achei... Ai, olha... Eu achei... Que ele lembra, lembra um pouco. Mas não é, não é assim totalmente parecido como eu vi várias pessoas falando, sabe? Eu sei que cada olfato é um olfato e o meu é esse. Ele não é parecido. Não, não, não é, não. Eu não achei super parecido assim, mas é um bom perfume, sabe? Para o dia a dia. Ele é um floralzinho adocicado leve, sabe? Que não incomoda, que dá pra você usar pra trabalhar, dá pra usar em casa, dá pra usar num passeio, sabe? Pra ir ali, pra ir ali... É bem assim, versátil, né? E isso, ele é, assim, mas parecido com o Chuan Chuan Vip Rosé não é. Não é mesmo. Mas eu gostei, tá? Não foi uma coisa que eu, ai, me arrependi, não. Mas eu gostei. Comprei também itens da linha Nina Secrets, que ela lançou essa linha junto com a Eudora, né? E aí eu comprei algumas coisas, gente. Tinha várias coisas em falta. O problema é esse, que quando você vai pedir com as revendedoras, as coisas ficam em falta. E lá no site tá disponível, né? Mas pras revendedoras não tem. Eu tinha pedido aquele combo que vinha o primer, que vinha a esponja e tal, e só vieram dois itens que ela trouxe pra mim. Ó, que é a base e o batom líquido. O batom líquido eu pedi na cor... Pink Peonia. Ó. Que é esse rosa, sabe? Esse rosa fúcsia. Aqueles tipos de rosa que eu gosto bastante. Pra falar a verdade, eu não tava interessada em pedir batom. Porque batom, né, já tem bastante, ainda mais esse tom aqui. Mas, no combo, ele saía praticamente de graça, né? Então, eu pedi. Mas aí, no fim, a revendedora não conseguiu o combo. Mas aí, ela trouxe o batom e a base, né? Ó, tem esse tom aqui de rosa. Ele é bem bonito, sim. Tem uma textura bem fininha, não incomoda, sabe? Ele seca, fica mate, dura bastante tempo. E qualidade muito boa mesmo. E a base, ela é uma base que tem uma proposta pra ser glow, né? Pra você ter uma pele naturalmente com glow. Tipo isso aí. Aí, o meu é na cor 25. Eu acertei muito na cor. Deu super certinho. Mas essa base aqui, gente, eu não sei, viu? Eu não sei se eu gostei muito dela. Ela ficou muito leve. Acho que é porque agora eu também tô com marcas, assim, de espinha, né? Da gravidez. Graças a Deus, eu não tive melasma, né? Até agora. Mas, assim, eu tive bastante espinha e ficou com essas manchinhas de espinha. E essa base aqui não cobre. Então, ela é muito, muito leve, né? Eu acho que ela vai ser muito boa no inverno. Quando a gente não fica suando, não tem calor. Aí, ela deve ser boa. Mas agora, no verão, eu nem ouso usar essa base. Que não vai dar certo. E aí, um item que eu tava querendo muito era a paletinha dela. A paletinha da Nina. Essa daqui eu vi que é edição limitada. Então, tem que comprar logo, né? Antes que não tenha mais. E ela é muito linda. Ela tem esse tom aqui de rosa com dourado. A embalagem é muito, muito boa. E tem um espelhão, ó. Um espelhão. E esses são os tons da paleta. Ó. São quatro mates e quatro com brilho. Né? As cores, as sombras, mate. Eu gostei. Tá? Eu gostei. Eu achei muito boa. A qualidade muito boa e tal. Mas, assim, dá uma leve manchadinha. Mas nada demais. Nada que você não consiga usar, sabe? Mas, às vezes, dá uma manchadinha. Na hora que você tá aplicando, você tem que aplicar com cuidado. Senão, começa a manchar. Mas, assim, pra mim, o ponto alto mesmo dessa paleta são as brilhosas, gente. As brilhosas. Elas são lindas. Ó. Eu vou fazer swatch dessa daqui. Que é a que eu tô usando. Teve um vlog que eu gravei e eu fiz a maquiagem com essa paleta. Que eu lembro que eu ia fazer exames e falei, nossa, eu fiz a maquiagem pra fazer exame e no fim saiu com esse brilho todo. Né? Mas vocês elogiaram bastante, que eu lembro. E foi com essa paleta aqui. Ó. Vou fazer o swatch das brilhosas, tá? Que eu acho que é a que mais vale a pena da paleta. Ó. Esses são os tons da brilhosa, gente. Das brilhosas. Elas têm muito, muito, muito brilho. Elas são lindas demais. Dura bastante tempo. Você fica o dia todo. Ou a noite toda, né? Maquiada. Elas são muito lindas. Eu acho que a paleta vale a pena já por elas, sabe? As sombras mates é um extra aí. Porque eu acho que o principal são essas sombras com brilho. Que vale muito, muito a pena mesmo, tá? São muito, muito lindas. E o último item que eu comprei da Nina Secrets é esse Balm Tint aqui. Ó, veio nessa caixinha. E eu comprei na cor Vinho Tóquio, tá? E é o que eu tô usando. Ele fica parecido com o Amora Shine da Nivea. Mas eu gostei ainda mais. O Amora Shine eu acho que ele hidrata mais. Mas assim, em questão de duração de cor, esse aqui dura muito, muito mais, gente. Fica lindo. E ele pigmenta bem os lábios, sabe? Mesmo que depois você vai falando, vai comendo e tal. Seus lábios ficam com aquele tonzinho, sabe? De, assim, roxinho, né? Rosinha. Aí fica bem bonito pro dia a dia. Comprei umas coisas na O Boticário. E essas comprinhas aqui são as mais antigas daqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, que o Dana não tinha mostrado. E eu comprei na promoção lá no mês da Black Friday. Bom, gente, eu tenho um lápis. Acho que ela é lápis, caneta, né? Pra sobrancelha da quem disse Berenice. Acabou, né? Por um milagre, consegui acabar um produto de sobrancelha. E aí eu queria uma paletinha, né? Pra mudar um pouco e tal. Queria uma paletinha. E aí comprei da linha Make B, da O Boticário. Vem nessa caixinha. E a paleta é bem bonitinha, lindinha. E bem prática, assim, pra levar na nécessaire. E é o que eu tô usando agora, gente. A minha sobrancelha tá grande. Ela precisa fazer. Mas mesmo assim eu corrijo, sabe? Porque ela tem falhas, né? Então, eu tô usando nesses últimos vlogs e tal. Que vocês me veem maquiada, eu sempre tô com ela, tá? Aí ela tem esses tons aqui, ó. Tem o marrom mais escuro e o marrom mais claro, tá? Aí o marrom mais escuro eu uso pra cá, né? No final da sobrancelha. E o tom mais claro eu uso mais no início. Pra tentar deixar uma coisa natural, né? E essa sombrinha aqui mais clara é pra iluminar. Mas eu acabo nem usando. O que eu mais uso mesmo é esses dois tons de marrom, tá? E eu tenho gostado, gente. Gostei. E o outro item que eu comprei é um perfume. Ele tava na promoção. Esse aqui é o Glamour Love Me. Foi uma indicação de uma seguidora. Ela falou pra mim, Ai, conhece esse daqui? Naquele vídeo de perfumes da O Boticário que eu gravei? Então, ela me indicou esse daqui. E aí eu fiquei curiosa e tal. Aí eu fui testar na loja. E eu gostei bastante. Ele tem uma proposta, assim, diferente de perfume, sabe? Ele é pra ser um perfume nude, né? O que é um perfume nude? É aquele que as pessoas não sentem, assim... Ai, você tá com um perfume amadeirado, um perfume cítrico, um perfume doce. Não. Você está cheirosa. Apenas isso. Entendeu? É pra você estar cheirosa. Então, gente, eu achei tão linda essa proposta. E aí eu procurei o perfume e amei mesmo. Ele é um perfume suave, né? Mas que te deixa cheirosa, sabe? E que te elogiam com esse perfume. Ó, é. Tá sendo um queridinho, viu? Eu não ando usando muito perfume. Mas, assim, alguns eu consigo usar, né? Por conta da gravidez. E esse aqui é um deles, tá? Gente, eu já tava esquecendo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Mais o Boticário. Tá nessa sacola aqui. E foi o meu presente de casamento. De aniversário de casamento. Né? A gente completou oito... Oito anos de casados. E aí ele me deu um kit lindo da O Boticário. Que veio nessa caixa aqui, ó. Essa caixa linda. Que, claro que eu não vou jogar fora. Né? Nessa embalagem aqui. E a gente usa, né? Pra guardar as coisas e tal. Sempre muito útil. E ele montou... Ele comprou um kit. O Alexandre comprou um kit. E também incluiu mais coisas. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele colocou esse sabonete aqui. Essa caixinha de sabonetes. Vem em duas unidades. E é do Beijinho. Da linha Puts Bem. Né? Que eu já conheço. Eu já fiz resenha aqui no canal. E eu gosto dos sabonetes. Os meus que eu tinha comprado naquela época. Já acabaram. E agora eu tenho esse. E aí ele me deu também o batom. Da linha Make B. Gente, o batom... Eu não sei agora... Qual é o tom dele? Qual é o nome? Mas diz que é a edição limitada. Que é o Blank. Eu acho que ele é o que lançou junto com o perfume Lise Blank. Aí tem essa embalagem da linha Make B. E ele é um nude. Ó. Nude cremoso. Bem dia a dia. Bem fácil de usar. Né? Não preciso nem dizer. O quanto que eu amei, né? E aí o kit, né? Que ele comprou. É esse daqui. Ó. Veio nessa embalagem. Linda, né? E ele escolheu esse kit. Porque o Boticário tava com esses kits aqui pra Natal. E como o nosso aniversário de casamento é perto do Natal, né? Que a gente casou no dia 15 de dezembro. Então sempre tem esses kits, né? Aí ele escolheu esse kit aqui do Anny. Ó. Aí veio a Colônia. Que eu não tinha. E veio essa bolsinha. Deixa eu colocar aqui. Essa bolsinha bem bonitinha. Que vem com o creme de mãos. Da linha Anny também. Nossa, gente. Que ruim. Ó. Aí veio esse hidratante de mãos aqui. Aí a gente coloca dentro da bolsinha. Fecha. E aqui pendura na bolsa. Bem legal, né? Ele escolheu o Anny. Porque, né? Eu não tinha o Anny. E ele é um perfume bem levinho. Bem leve mesmo. É aqueles perfumes que é pra você se sentir cheirosa, né? Mas não são aquelas... Não é aquele tipo de fragrância que você vai exalar. Entendeu? O cheiro do perfume. Ele é um perfume intimista. Então você tem que gostar desse tipo de perfume, né? E ele é muito gostoso. Eu gostei, gente. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é daqueles perfumes que dá pra gente usar na gravidez, sabe? Porque ele é bem suave. Ele é bom pra quem trabalha em escritório. Que não pode ir com perfume forte. Ou pra quem tem alergia. Pra quem tem enxaqueca. Porque ele é um perfume bem suave mesmo. Pra grávidas, né? Perfumezinho. Bem dia a dia. Bem gostoso. Gente, eu adorei. Gente, tá acabando. Tá acabando. Última sacolinha. Bom, eu fui na Sephora. No quiosque da Sephora. Lá no Shopping Taboré. O quiosque tem alguns produtos, né? Algumas marcas. Mas não tem de tudo. Mas o que eu queria tinha. E eu ganhei duas... Duas não. Uma. Uma necessaire. Essa daqui. Ela é de plástico. E um pouco transparente. Assim, ó. Porque ela tá dobrada, né? Mas ela tem esse formato aqui. E eu gostei, gente. Eu sempre uso necessaire pra alguma coisa, assim. Às vezes eu vou guardar produtos de unha. E eu quero guardar separadinho. Eu coloco numa necessaire, né? E aí, as que vão ficando mais velhinhas, eu vou jogando fora e vou pegando essas que eu vou ganhando de brinde, né? E a outra coisa que eu ganhei. Só que isso aqui é do Beauty Club. É esse porta... Passaporte, tá? Ó, coloridinho. Simples, né? Na verdade, eu queria ganhar uma miniatura de maquiagem, mas não tinha. E meus pontos estavam pra vencer, então peguei, né? Aí, gente, eu comprei dois itens. O primeiro é... Deixa eu colocar a sacola aqui. Tá ventando. Então, o primeiro é essa base aqui. É a base da Fenty Beauty, da marca da Rihanna. E essa daqui é a Pro Filter. A minha base, a minha cor é a 190. Deu super certo pra mim, tá? No início que eu tô aplicando, parece que tá ficando muito branco demais e tal. Só que ela se adapta. Ela dá uma escurecida, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você comprar uma exatamente do seu tom de pele, depois ela vai oxidar e vai ficar escura. Então, compra uma mais clarinha. Que aí, depois, se adapta bem no seu tom de pele. Gente, a base é essa. Tem essa embalagem. Ela é de vidro. A tampa branquinha. E tem puppy, tá? É uma embalagem boa. Prática, clean, né? Ó, bem clean. É um vidro fosco, tá? E, assim, eu já usei essa base aqui duas vezes. E ainda não rolou, sabe? Aquele amor. Eu não sei ainda, na verdade, o que dizer, sabe? Porque falam que ela é mate. Mas, nesse calor, eu tô usando... Eu usei ela pela segunda vez. E começa a sair a base da minha pele, sabe? Mesmo usando pó em cima e tal. Não tá segurando, sabe? E eu sei que tá muito quente. Tá muito calor e tal. Mas isso eu tô achando muito ruim. Eu acho que tem outras bases que seguram mais tempo. Né? E essa daqui não tá segurando muito na minha pele. Pode ser por conta da gravidez, tal. Que a pele da gente muda, né? Então, tem essas questões também, quando a gente tá grávida. Então, vamos ver depois. Quem sabe eu começo a amar essa base, né? Mas, por enquanto, sabe? Ainda não, sabe? Acho que eu não posso falar muito se eu não gostei ou se eu gostei. Eu tenho que esperar. E o outro item que eu comprei foi um corretivo da Nars. Esse aqui é super famoso aí na internet, né? Todo mundo usa, todo mundo fala dele, né? Quem gosta de maquiagem e tal. E eu nunca tinha usado. Pensei, vou comprar agora. Agora eu vou comprar um corretivo Power. Aí, comprei ele. O meu é na cor... O meu é na cor... Custard, tá? Custard. Acho que é assim. Que é o médio 1. E ele deu bem, assim, com a minha pele. Tá? A cor ficou boa. Corrige e ilumina. Porque ficou um pouquinho claro, assim, né? Mas, nada demais. E eu tô gostando, gente. Gostei. Tá? Não vou falar, assim, que ele é meu corretivo super favorito, não. Bom, ainda não dá pra falar isso. Mas, eu gostei, né? Diferente da base aqui. Esse aqui, eu já posso falar que eu gostei. Bom, gente. Esse é o vídeo de hoje. Essas são as minhas últimas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Que, assim, vocês me ajudam bastante, tá? Com a divulgação do canal. E você que está chegando agora, se inscreva, tá? Pra ficar por dentro de todas essas novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.